Feliz! Análise de quedas e mais uma vez eu agora no quadro, fazendo parte e aprendendo com meus erros para poder não efetuar mais essa cagadinha. E estamos aqui na Motosprint TV, aliás te convido para se inscrever no canal se não é inscrito, porque aqui no canal, no caso você está no meu canal, mas no Motosprint a gente faz os reviews, faz de careca dúvidas frequentes, vários curiosidades e sabedorias que acontecem no dia a dia de quem vai comprar uma peça, um item de proteção, enfim, então na vossa casa aqui, se inscreve no canal aqui embaixo. E lembrando também que se sua máquina ousa travar, ficar lenta, te atrapalhar um pouco, a HFW Informática está aqui para resolver, entre em contato com eles, a minha máquina ficou um luxo e sempre está por causa disso. E tem mais uma outra coisa, por exemplo, eu estou off, é patate boiazinha, mas eu estou te mostrando que eu já estou bem, certo? Ó, tchugadinha. Mas aí dá aquela panca e você fica afastado da empresa. Aí você não controla o fluxo de caixa, o que está acontecendo, recebido, pagar o caraco. E aí numa dessa, que tal a guide BPO resolver para você? Então está aqui o contato também, eles vão trabalhar o fluxo de caixa da sua empresa, o que está recebendo, tem que pagar e tal, você não fica desesperado, não fica com problema e fica tranquilo, curtindo a sua lesão, ou até mesmo viajando, ou até mesmo fazendo outras coisas. Então está aqui o contato também, e agora sim vamos para o vídeo. Maravilha? Certo. Quem sabe, eu estou fazendo uma participação na Copa Pro Honda CBR 150R, e nessa etapa eu fiz dois testes diferentes, que me deixou a moto muito mais luxo, porém esse acontecimento específico foi o que eu não treinei, que é o inesperado que acontece só em rodovia. Então aconteceu na pista, e aí pegou todo mundo de surpresa, e acabou que eu fui ao solo. Mas só para vocês entenderem, o fim de semana estava sensacional, foi sensacional inclusive, tirando isso aqui. Eu fiz uma mudança, que eu até coloquei uma dica no meu Instagram, se você não acompanha, acompanha lá, explicando um pouco da pilotagem da CBR 150R, que ela está mais próxima de uma R3, uma Ninja 400R, com o motor. E aí o trabalho que eu fiz foi o seguinte, um doce, eu coloquei um óleo 10W na suspensão dianteira, o que me ajudou muito a ter uma progressividade melhor, um feeling melhor da dianteira, porque a moto que tem uma suspensão invertida, e você não tem regulagem hidráulica, por exemplo, até mesmo pré-carga, o que acontece? Eu já tive a experiência dessa na KTM 390, quando eu competi o Paulista em 2018, andei na Monster, por exemplo, fazendo o teste do Super Corsa V4, o SP novo, enfim, suspensão invertida, o que você tem lá dentro? Você tem o óleo, e você tem uma mola progressiva. Muitas vezes a mola, ela começa numa espessura e termina em outra, e até mesmo como é afastado os elos, né? Pra você ter essa suavidade, esse afundar, esse trabalho de retorno e tal. Lembrando que ela é uma moto que você tem o ABS, tal, tem outra orientação, várias coisas que você tira pra correr. Então, teoricamente, num freio original, você não vai ter tanta agressividade como o freio que eu preparei, que é o Aero Keep, da bomba original, inclusive. Bomba original, partilha com potência RC FURIA, certo? Beijo, pessoal da MUTEC. Desce aqui, ó, direto, Aero Keep um de cada lado e já era. Então, você tem mais precisão no freio, mais força, menos aqui em cima, mas, em compensação, a empurrada no pistão ali da pinça é mais luxo. E se você tem uma dianteira aqui e você não tem regulagem, é importante você ir até pra suspensão padrão também, tá? Manter a carga da frenagem. Então, quando você tem uma suspensão mais agressiva, você consegue até vir dar uma alicatada, dosar, trabalhar trail breaking e tal. Se você tem uma suspensão mais tranquila, é importante que você não seja nem tão agressivo e nem tão frouxo. Você mantenha. Do jeito que você manter, ela mesma já vai fazer esse trabalho, dobra o pneu lá e você tem um controle do que tá acontecendo na dianteira. Eu quis diminuir isso, por isso o óleo 10W, 100% sintético, que é um óleo que é melhor que o original e você consegue ter ele de uma forma mais eficaz, sem fazer muita bolha, sem perder a viscosidade dele e deixar uma reação igual todas as voltas pra que eu também não sobrecarregue o pneu e tenha um conjunto equilibrado. Beleza? Beleza. Então, eu fiz essa troca no óleo, usando o padrão de nível original e ficou muito boa a dianteira. Então, eu tive mais conforto e eu consegui fazer aquele trabalho que eu gosto de equalizar a traseira com a dianteira. Ótimo, legal. Outro ponto. Eu coloquei o punho rápido nela. Então, o punho da Circuit mesmo, a gente usou os cabos originais e tal, diminuiu o curso do acelerador. Pra você que tem tendinente, dificuldades desse movimento, já quebrou aqui alguma coisa, punho rápido vai te ajudar muito. Mas, eu tenho uma ressalva. Eu gosto de punho rápido, pode ser na 400, pode ser na 300, na 650, na 600. Na 1000 eu já não gosto, porque ela é muito agressiva. Até mesmo, agora as novas é eletrônica, então você não vai conseguir resolver muito. Mas, se você pegar uma antiga, você já acaba. Por ela ter uma agressividade, é bom ter o curso longo, porque mesmo meia sola, ela já vai empurrar muito e aí não vai te dar susto. Mas, nesse caso aqui das nossas, que é mais tranquilo, o punho rápido é o remate luxo. Bom, isso me cansa menos. Eu consigo chegar melhor no freio. Eu deixei o manete mais pra baixo, pra ajudar também no retorno da canopla. Então, ficou perfeita a conclusão. Tirei dois segundos do que eu estava rodando. Etapa passada, eu consegui uma volta 47. E essa estava tudo 46. Mas, geralmente, já estava ficando 48. E a moto estava um luxo. E a ideia é justamente isso. É mostrar que você pode ter uma moto competitiva, gastando pouco, fazendo acertos precisos, pra que você tenha uma pilotagem mais eficaz, mais segura e sem se cansar. Então, essa foi a ideia. E essa é a dica que eu dou pra vocês aí em relação ao óleo. Como eu testei na Duke, deu certo. Fiz na CBR, deu certo. Então, se você tem e quiser fazer isso aí, já era, vai ajudar bastante. Bom, enfim, o que eu percebi aqui, filhos? Que se você vê no vídeo, eu era mais rápido de miolo, mas eu tomava um caminhão de reta. Por quê? Porque eu sou mais pesado. E aí, como a moto é original, aqui a categoria... Às vezes, você acha uma volta pro vácuo. Como eu reparei nisso e a minha frenagem estava boa, do jeito que eu acertei a moto, eu comecei a cozinhar o galo. Eu falei, porra, eu não vou me cansar. Vou ficar aqui atrás, analisando o trabalho do primeiro e do segundo. Eles estavam brigando ali. E... Ou acontece alguma coisa e a posição vem pra mim, ou então eu vou deixar pra última... Aconteceu, meu, hein? Mas aí, no caso, eu me ouvi junto. E aí, nessa, foi uma tática que eu deixei pra final, pra não tomar na reta. Se não passa, aí dá tudo miolo e toma na reta, aí trabalho perdi, entendeu? Eu vou ficar aí cozinhando aqui, cozinhando aqui, ó. Não é aquela... Puta, você gosta da gemadura, mole? Como que você vai querer essa pegada aí, né? Mas, enfim. Aí, o que que aconteceu? Faltando três voltas, eu pensei. Cara, eu vou fazer um approach melhor aqui no bico de pato. Eu, geralmente, não gosto de entrar tão por fora. Eu venho mais por aqui. Falei, mas eu vou dar uma atravessada aqui. Vou descer mais a grécia pra já pegar um mergulho já na bota e não tomar tanto subindo porque no S eu tava chegando bem e eu ia tentar colocar aqui no S porque como eu tinha um... Aí, vamos lá. Eu tô contando a fita. Como eu tinha um miolo bom, eu sabia que não ia devolver no miolo e eu ia ter garantido essa volta pra daí abrir um pouquinho, não tomar na próxima reta e tentar fazer alguma coisa na última volta. Então, por isso que eu tava contando as voltas. Só que nessa hora, eu não esperava o que aconteceu. Estão aqui, beleza? Eu falei, agora eu vou dar um gás pra mudar. Só que aqui, você tá vendo aqui que a câmera tá aqui. Só que eu tô com a cabeça aqui, beleza? Tá dando a merda aqui agora. Ó, certo? Quando eu aproximo aqui, o Juninho tirou, ó. O Juninho tirou. Então, o jeito que eu ia fazer o trabalho aqui, eu já não tinha mais esse espaço. Eu já tô freando. A suspensão já deu fim de curso. E aí, o Juninho corta. Eu chamo um pouco mais. Nisso, a roda traseira levanta. E aí, na hora que eu... Ela quica no chão, ela faz um cogobol e me joga pra cá. E aí, eu já tô com a moto do Pedro aqui, ó. Pra não atropelar nem nada, que eu já não conseguia mais encaixar a moto, eu falei, cara, vou segurar o que dá e entrar. Só que daí já pegou a janela e foi embora. Então, agora eu vou colocar a minha mão pra você ver, ó. Porque é tudo muito rápido, ó. Ó. Cortou ali, tirou. Eu tentei tirar dali, já era. Porque eu subi mais rápido que o normal e acabou pra mim. Entendeu? Foi aí que eu falei, eu vou dar esse pintado. Toma, vou vir. Só que eu subi muito mais rápido que o normal. E aí, pra mim, acabou. Aqui, ó. Ó. Deu a merda aqui. O Juninho tira. Ó. Você vê que ele dá uma freada a mais, levanta um pouco e tira. Eu tô vindo no Deus dos Livres e guardo. Ó. A traseira levantou aqui, ó. Pra não dar no Juninho. Porque eu ia dar no meio dele. Já ia acabar com o Juninho. Aí, ó. Ela levantou pro outro lado, que eu te falei, ela não encaixa do jeito que eu queria. Tô pra que total. E aí, a hora que ela pousa, irmão. Ó. Eu tentei dar uma, trabalhar no pé, mas já não dá mais nada. Aí ela aqui que já, ela já aqui que me lança, ó. E aí acabou. O que que eu deveria ter feito? Bom, a primeira coisa é o seguinte. O inesperado, ele pode acontecer. Certo? Certo. Se eu tivesse mantido o meu traço mais pra cá e não tivesse dado esse sprint, eu tinha conseguido me safar. E eu deveria também ter mantido a minha concentração um pouco maior do que quando eu tomei o susto. Só que, qual que é o problema, feios? Eu conheço tanto o Pedrinho quanto o Juninho. Então, é... Quando você anda com as pessoas que você conhece, você tem um pouco de proteção, cuidado, e você quer salvar todo mundo, também se salvar. Então, a hora que aquilo aconteceu, eu falei, nossa, velho. Então, eu me distraí um pouco com o acontecimento do Pedro, o Juninho corta, eu tentei já não dar nele, e eu já estava rendido, entendeu? Então, eu tomei duas atitudes de me salvar pra não dar em nenhum e nem outro, e a moto não aguentou. Se eu tivesse não dado esse sprint todo, teria dado tempo de eu conseguir fazer o contorno de curva como eu estava fazendo na volta anterior, entrado, e já era. Porque, se você percebe, acontece justamente o que eu falo pra vocês que vai acontecer nas quedas, né? Voltando aqui, quando o piloto cai, tudo bem, demorou um pouco mais, mas a moto, ela sempre sai fora da cena, tá vendo? Ela tá indo embora já. É que eu cheguei muito rápido, mas ela tá saindo. Então, se eu conseguisse não me preocupar com o que aconteceu com o Pedro, que é uma coisa, que é um trabalho que eu tenho que fazer, que é difícil quando a gente gosta das pessoas, a moto ia sair de cena e eu ia entrar e já era. Se fosse um piloto anônimo, isso seria mais fácil pra mim. Então, ela vai embora, eu entro aqui e grifo. Mas, aqui eu tenho, eu tentei vir mais forte, eu tenho uma suspensão que não tem tanto recurso, então, ela sofre mais se eu alicatar mais, se eu der mais carga e tal, que é onde eu falei pra vocês, trabalhem o freio na mesma precisão, porque, se você vem no jeito que você gosta de vem e pá, ou se você usa uma pastilha, que ela não é sinterizada, por exemplo, que ela, conforme esquenta mais, ela aumenta o poder de treinagem, às vezes você manteve o mesmo dedo e ela vai dar uma alicatada maior porque já está tudo quente e isso vai sobrecarregar mais o conjunto, por quê? Se você tira a velocidade, que você já está diminuindo e você põe mais carga de freio, automaticamente o RL vai acontecer, que é o que acontece aqui. Se você, quanto mais velocidade você tiver na frenagem, menos chance do RL vir assim e você trabalhar um pouco mais a traseira escapando e tal, e vai embora. Quanto menor a velocidade, mais alicatada ou a partilha é mais forte que o normal e etc, etc, a chance de você tomar um esfrega já era. Então por isso que aqui eu inclusive fiz a opção de usar a potência sinterizada porque eu achei o freio muito eficiente do jeito que eu quero o Kip e eu gosto de ter a precisão do freio. No caso dessa 150 a sinterizada resolve muito bem aqui essa frenagem. E foi isso. Essa é a minha análise da queda. Então existe a possibilidade de ter evitado? Existe se eu tivesse não tomado essa atitude de tentar encurtar o espaço deixar uma margem aqui para fazer o contorno diferente só que em compensação eu não ia conseguir disputar o segundo lugar que era o que eu queria. Então era uma estratégia que eu tive não contava com esse previsto é um imprevisto e são coisas de corrido. Certo? Quanto é o capacete? O macacão também está zero a luva nada fez e a bota a bota ela já tem ela tem tanto tom essa bota você não está entendendo desde a queda do Mundial aquele protetor de coluna não sei se dá para você ver aqui do Mundial é a mesma bota não dá para ver não é a mesma bota a bota ela já está só que ela falou assim se você quiser eu ainda estou aqui não acaba a bota ela vai moendo e não vai acabando então não sei eu estou com ela está ligado? A galera até fala que eu sou um mendigo que eu não quero colocar outra mas é que ela está aí então já era mas o capacete já era você vê não fez nada mas isso aqui é o suficiente para já comprometer a gente até abriu aqui mostrou eu vou colocar um Reels no Instagram da Motosprint aí tem um detalhezinho de cocô no isopor mas cara cumpriu muito bem então assim é fantástico e é por isso que vocês gostam e acreditam porque aqui a gente testa de verdade eu não aguento mais testar eu já falei isso no último tom eu falei que não queria mais testar mas estamos testando aí ainda então está tudo luxo e eu vou falar uma outra coisa se não é o level 2 do ombro aqui que eu não use airbag a clavícula já tinha voado para cima então o próprio macacão também segurou muito aqui essa panca porque senão a clavícula dissolve mesmo então proteção interna é muito importante porque você nunca sabe o jeito que você vai cair então esse negócio de você ah eu vou cair assim vou cair assado cara primeiro que eu tentei amarrar a moto mas o segundo que deu a única coisa que eu não esperava era o tombo e veio o tombo entendeu então eu caí de pamba e já era beleza filhinhos é isso espero que tenham gostado desse vídeo estamos together e aguarda a próxima análise de queda aliás espero um pouco mandar as suas análises aí que eu estou atrasado com os vídeos e acho que eu vou antecipar esse vídeo aqui então fica together é nozes é nozes ao total tchau 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 tchau